A notícia mais difundida é que um golpe comunista seria executado no Brasil para derrubar o presidente e implantar um governo socialista no país. Mas o ano era 1937, o presidente era Getúlio Vargas e o golpe era chamado de Plano Cohen. Esse será o nosso assunto de hoje. No mundo ocidental, durante a década de 1930, a história já nos mostrou que surgiram e cresceram vários regimes autoritários. E exemplos europeus de regimes autoritários acabaram influenciando outros governos pelo mundo. E o Brasil, que também vivia uma experiência semelhante nesse período, teve o seu modelo autoritário forjado através de um golpe onde, supostamente, comunistas estariam envolvidos em uma trama que pretendia derrubar o então presidente Getúlio Vargas. E lembrando da trajetória política de Vargas, esse político assumiu a presidência do Brasil através de um golpe e enfrentou grande resistência, por exemplo, da elite paulista na Revolução Constitucionalista, ao mesmo tempo em que contava com o apoio da população, já que a política exercida por Vargas tinha características próprias e era inédita no cenário político brasileiro. No Brasil de 1930, a oposição ideológica ficou marcada pela disputa das antagônicas a Aliança Nacional Libertadora pelo lado comunista e a Ação Integralista Brasileira de Inspiração Fascista. E esse contexto todo, essa situação toda, foi um prato cheio para Getúlio Vargas, já que ele pretendia continuar no governo, mas, naquele momento, as eleições presidenciais já estavam marcadas para acontecer em janeiro de 1938. Sem que Vargas pudesse concorrer, era o cenário ideal para a aplicação de um golpe. E Vargas já havia passado por outras situações delicadas, como a intentona comunista de 1935, onde Vargas saiu vitorioso e fortaleceu ainda mais a sua figura como presidente que lutava contra o comunismo. E associado a esse cenário, Vargas ainda contava com amplo apoio popular, já que a causa comunista não foi suficiente para tirar o prestígio do presidente com os trabalhadores e as camadas mais pobres da sociedade, já que Vargas, conhecido como o pai dos pobres, já havia concedido uma série de direitos para os trabalhadores. Em 30 de setembro de 1937, o próprio presidente Getúlio Vargas foi às rádios e se pronunciou sobre a descoberta de um plano comunista que pretendia tirar o presidente do Brasil do poder. E esse plano, chamado de Plano Coen, assinado por um suposto Bela Coen e que estava associado ao mito do judeu comunista, que passou a circular pelo mundo ocidental desde a Primeira Guerra Mundial, contaria com a mobilização de trabalhadores para provocar em uma greve geral, incêndio de prédios públicos e a eliminação de figuras políticas importantes do cenário nacional. Esse suposto plano foi descoberto pelo Exército Brasileiro e repassado para o presidente da República, que, procurando defender o país de um possível ataque comunista, tomou como primeira iniciativa o cancelamento das eleições marcadas para janeiro de 1938. Além disso, Vargas ainda tomou outras medidas drásticas, como o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão das liberdades individuais e a extinção dos partidos políticos. Vargas também anulou a Constituição de 1934, o que promoveu uma concentração de todos os poderes políticos nas mãos do presidente, que governaria a partir de então, sem qualquer tipo de contestação e que instalaria no país um governo ditatorial. Durante esse período, o Brasil foi governado por Getúlio Vargas sob estado de guerra em um modelo administrativo chamado de Estado Novo, instalado em 10 de novembro de 1937 e que existiu até o dia 29 de outubro de 1945. E se você está gostando desse vídeo, deixe a sua impressão, faça um comentário e se você quiser ter acesso a outros vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal e procurar nas playlists outros assuntos que sejam do seu interesse. E voltando ao Plano Coen, hoje nós sabemos que esse plano foi uma farsa. Com o final da Segunda Guerra Mundial, passou-se a se notar os antagonismos verificados em governos autoritários e essa questão chegou até o Brasil. O Estado Novo de Vargas estava enfraquecido chegando ao seu momento final no ano de 1945. E antes disso, o general Góes Monteiro, homem forte do Exército Brasileiro, relatou a farsa do documento que havia chegado até o Exército ao informar que o capitão Olímpio Mourão, que era o chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira, entregou o suposto plano para o Estado-Maior do Exército. Já a principal liderança integralista do Brasil, Plínio Salgado, informou que não delatou a falsidade do plano para preservar a integridade do Exército Brasileiro naquele momento. E assim, o Exército não seria desmoralizado, já que o documento foi aceito sem qualquer tipo de investigação. Porém, a verdade é que Plínio Salgado seria um dos candidatos que concorreriam na eleição presidencial de 1938. Mas abriu mão de concorrer à presidência, pois decidiu apoiar um Estado ditatorial proposto por Vargas. Nesse contexto, havia um acordo entre Plínio Salgado e Getúlio Vargas, que, se caso Vargas permanecesse no governo, Plínio Salgado assumiria o Ministério da Educação. Logo, nos primeiros meses de 1938, Plínio Salgado foi preso e exilado para Portugal, acusado de promover levantes contra o governo ditatorial de Getúlio Vargas. E assim, sob a égide da censura e do autoritarismo, o Brasil viveu o Estado Novo entre 1937 e 1945. E através de exemplos como esse, que a história nos mostra, é que nós propomos uma reflexão crítica sobre a experiência em que vivemos todos os dias, não apenas em ano eleitoral, mas durante todo o tempo, para compreender as condições políticas que nos levam a pensar desse ou daquele jeito. É importante rever todos esses conceitos para que possamos sempre optar pelo melhor caminho. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele abra sua mente e te mostre que as experiências históricas e as conexões de fatos como esse nos dão condições de articular uma consciência histórica sempre pensando no melhor para a sociedade do presente. É isso aí, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.